O que você acha de a gente entrar em dupla nesse 25? Olha, a minha psiquiatra falou que eu tô lúcida. Ah, ó! Falou que eu estou lúcida aí em Brasil. Então eu posso entrar na minha... Uuuuh! Auuuh! Sejam bem-vindos a mais um De Lado com a Loba, diretamente do Rock in Rio. E hoje, hoje o nosso programa tá muito especial. Eu vou receber uma mulher maravilhosa que não se deixa abalar pelos tombos da vida. Ela que é cantora, compositora, rapper e apresentadora. Vem pra cá, Karol Conká. Uuuuh! Maravilhosa! Oi, Loba! Oi, lobinhas e lobinhos! Gente, olha que joia rara. Olha que espetáculo, que escândalo! Mona, me explica esse cabelo. Ah, esse cabelo aqui eu fiz hoje mesmo, poucas horas antes de vir pra cá. E foi uma artista maravilhosa, hairstyle. Ela já trabalhou comigo em outras ocasiões, como na capa do meu álbum Urucum também, que tem um cabelo, parece uma medusa. Foi ela que fez. Gente, isso aqui é... Gente, é artista! Isso é preciosidade nacional, hein? Isso aqui é nacional. Isso até fone. Ah, dá vontade de botar a mão. Porque tá tão... Ó. Tá tão em pezinho. Tem arame aí, né? Tem um arame. É arte. É arte. E aí, pra amarrar, a gente usou um pedaço da minha língua pra amarrar, né? Porque ela é bem comprida, então... É muito maravilhosa. Não, eu te acho muito icônica. Você tem muitas referências de moda. E realmente era uma curiosidade minha. Passa por você todo esse briefing? Ou você realmente é a criação da galera e você deixa pirar? Não, eu piro junto. Eu adoro trabalhar em equipe, que eu acho que quando a gente trabalha em conjunto, assim, a gente tem um resultado melhor. Então eu passo minhas referências. Eu falo, ah, eu gosto de uma coisa mais assim. Hoje o meu humor tá assado. Então vamos mais assim. E aí, o segredo é trabalhar com ótimos profissionais. Porque quando a gente tem... Eu tenho minha criatividade, mas eu também preciso da criatividade de outras pessoas. Porque elas têm uma visão de um lugar onde eu não tenho. Então eu fico muito feliz quando eu encontro profissionais competentes. Muito obrigada, meu time maravilhoso. Ai, que incrível. Eu pirei muito numa jaqueta sua com as duas boquinhas, que a linguinha saía de couro. Que peça incrível. Você é muita referência de moda. Eu gosto de brincar, eu gosto de trazer coisas. Por exemplo, esse acessório aqui na mão. Lindo, olha, gente. Parece unha de lobo, hein? Parece, ela veio preparada. Eu gosto de acessório. Agora eu tô numa fase que eu não carrego muito na maquiagem. Já tem um tempo, porque eu tô carregando mais no cabelo e nos acessórios. Eu também pensei nisso, nessa edição pra aqui, pro De Lado de Lobo. Eu falei assim, cara, eu tenho bastante cabelo. Eu falei, eu quero que meu cabelo venha como acessório pra todos os looks. Isso, isso. É sensacional. Você já tem… Você fez toda uma preparação pro show daqui? Pode contar como foi esse processo, mais ou menos? Nossa, o processo de preparação pra essa apresentação especial foi inédita. Porque esse show é um show onde a gente comemora, né, os 40 anos do Rock in Rio. E vai ter… Hoje é o dia da brasilidade. Então eu faço parte ali da ala do rap nacional. E sendo a única mulher nesse momento ali. Então eu preparei um look bem bonito, chamei um time bem legal pra me deixar assim, a bendita fruto entre os homens. Maravilhosa! Cara, falando em ser a única mulher ali no rap, há uma coisa que me remete muito. Não sei se você é muito dos filmes também, mas tem Roxane, Roxane. É um filmão de rapper também. Todo o começo da história dela, na escola, fazendo batalha. E eu queria saber isso de você. Você também começou assim, desde novinha? Eu comecei, eu subi no palco pra cantar rap a primeira vez. Eu tinha 16 anos. É, eu tinha 16 anos. Gente, é muito, muito nova real. Era novinha, né? Eu já escrevi a música desde os seis, pro meu pai, pra família. Mas subir no palco, me expressar com o microfone na mão foi aos 16. Antes, eu já tinha subido no palco pra dançar balé. Balé contemporâneo. É, é. Eu também vi na minha pesquisa que você é muito artística. Houve todo esse incentivo familiar, né? Sim, muito. A minha mãe reunia a minha família no sofá, no final de semana. Fala, vamos ver a Carol qual apresentação ela tem hoje. Aí eu ia lá, mostrava minha coreografia, mostrava minha música. Era muito aplaudida pela minha família e pelas minhas bonecas, que eu deixava no sofá. Chegou a fazer ali também uma coisa de ginástica olímpica? Porque antigamente tinha isso, né? De ter que fazer ginástica. É verdade. Era ginástica ou balé. Era clássico. É, e tanto que você também, né? Fez balé. Não, eu não fiz. Você é dançarina. Minha filha eu botei, é, sim, sim. Eu virei bailarina performance depois de muito tempo. Mas a minha infância eu não tive, foi até um trauma. Eu fui buscar a dança depois. Porque eu queria ter tido esse incentivo da infância, da menina. Sim. É um clássico ali, né? Botar no balézinho. Meus irmãos fizeram ginástica olímpica e eu não fiz nenhum dos dois. E aí, quando eu comecei a ver as minhas pesquisas sobre você, eu falei, caramba, ela teve uma infância muito gostosa nessa parte da arte. Sim, tive. Sempre muito envolvida no teatro. Teve uma época muito imperativa. Minha mãe me botou até pra fazer curso de pátina. Sabe? Que é, like, gesso na parede. Já aproveita fazendo em casa. Até isso. Porque eu sou muito artesanal. Eu me arrisco até a fazer unha de gel. Arrasou. E vamos lá, Carol. Você percebe o quanto inspirou a nova geração de mulheres no rap? Eu percebo. Eu consigo perceber a minha interferência nessa nova geração do rap. E também gostaria muito que elas percebessem a interferência que elas têm em mim também. Apesar de eu ter chegado antes delas, né? Mas eu me inspiro muito nessa nova geração. Fico feliz que elas... Fico feliz de poder contribuir com a carreira delas e com a visão delas. Assim como elas também contribuem com a minha. Cara, você é muita referência. Obrigada. Você é muita referência. Eu tô aqui em choque, de verdade. Tem algum assunto, algum sentimento que você ainda gostaria de desabafar em forma de música? Sim, eu ainda não escrevi sobre a solitude. Sobre o poder que a solitude tem. No meu novo álbum eu vou falar sobre isso. É, eu também falei muito sobre isso também em alguns relatos meus, assim, de introspecção mesmo. Eu falava, cara, eu sou uma pessoa sozinha. Eu gosto de estar sozinha. E qual o problema, né? Exato. Parece que é errado. Demorei a chegar a esse ponto, mas hoje eu me encontro bem nele. Não preciso estar rodeada de muita gente e tudo mais. E a gente consegue se evoluir dessa forma. Você tá namorando ou tá solteira? Não, tô. Tô no relacionamento. Mas eu falo mais em questões de grupo. Mas existe solitude no relacionamento também. Sim, também. Que é lindo. Que aí o relacionamento fica melhor ainda quando a gente se entende na solitude e não na solidão. É, exato. Tem a diferença. As pessoas confundem. Confundem demais. É, e é muito comum com mulheres mais empoderadas, né? Sim. Que a gente consegue ter o nosso momento e realmente, mesmo estando em relacionamento ou tá... É, é o teu momento de estar só. A solidão, ela machuca. A solitude, ela te liberta. Olha que poética. Falando em ficar só, você também ficou confinada como eu. Sim, meu Deus. Nossa, como você ficou naquele quarto aqueles dez dias antes de entrar? Meu Deus, abafa. É, não. Aquele período de hotel ali, né? É loucura. Sabe que eu fiquei de boa dez dias? Não, então. Eu também achei que fiquei acostumada. Eu arrumava a cama. Eu me maquiava pra nada. Me arrumava pra nada. E como é que é subir no palco hoje e receber tanta energia boa das pessoas? Você já tá acostumada com tudo isso? Já, já tô acostumada a subir em palco de grandes festivais. E ter subido hoje com aqueles nomes enormes do rap nacional, só o monstrão. Subir ali pra comemorar, né? Os 40 anos do Rock in Rio e comemorar também a presença feminina nesse palco. É minha quarta vez pisando no Rock in Rio. Então eu me sinto muito honrada, muito privilegiada. Você, amiga, sentiu alguma diferença de público, de plateia, antes e depois da sua participação do Big? Eu sinto uma diferença hoje. Tem mais gente e as pessoas ficam muito assim, ó, me assistindo no show. É diferente de antes. Antes pulavam mais e agora parece que ficam só assim, ó, observando, observando. E eu faço qualquer gesto, parece que é um uou! Acho que é por tudo que aconteceu, né? Talvez era pra eu não estar mais aqui. Aí acho que as pessoas me enxergam no palco assim. Ah, sobrevivente! Eu sinto esse clima da galera, tipo, ah lá, nossa Fênix. Não, maravilhosa. Você conseguiu fazer, assim, o que ninguém esperava lindamente. Graças a Deus. Lindamente. E a terapia. E a você também, porque você é muito talentosa. Talento vence. Obrigada. Talento cala a boca de todo mundo. É verdade. Tem que se reconhecer, né? Sim. Você é uma pessoa que estudou muito pra estar onde você tá. Muito, muito, exato. Ai, gente, ai, eu tô muito emocionada. Hoje, três anos depois, você vê um saldo positivo da sua participação do BBB? Ou realmente foi um grande tombo? Não, eu vejo um saldo positivo, sim. Acho que tanto pro meu lado artístico, mas pro meu lado pessoal, assim, como ser humano, né? Só quem vive lá sabe. Sim. Porque a gente tenta explicar como que é, mas é difícil. E eu acho que o BBB, ele trouxe a oportunidade da lupa gigante pra eu me enxergar. E eu aprendi muito sobre mim e muito sobre o público também. Que um público que pede aquilo que eles não têm, né? É muito triste. Porque a gente, pelo menos, tem a oportunidade de receber o dedo na cara, olhar, arrumar e seguir. Já esse público que ataca, eles só ficam nesse loop. E aí, eu meio que tentei convidá-los pra se tratarem junto comigo. Eu acho que fez algum efeito. Porque muitos haters, hoje, me escrevem em palavras mais dóceis, assim. Você converteu. Eles ficam aliviados por não me ofender, não me agredir. Hoje, a sua participação é muito lembrada pelos memes, né? Você sente uma mudança do público em relação ao que aconteceu na casa? Uma mudança do quê? Depois dos memes? Sim. Sim. Parece que eu sou parente deles. Eu me sinto, assim, muito íntima do público. Ou melhor, o público se sente muito íntimo meu. Porque praticamente, a gente entra na casa deles todo dia sem pedir licença, né? E pirando ainda. Isso é muito louco, né? Porque eles afirmam que conhecem a gente. Eu conheço você. É, porque acompanhou muito tempo ali. E acha que sabe exatamente como a gente é no dia a dia. E não é isso. E não é isso. Tudo aquilo é muito louco. Não é comparativo nenhum de nada da vida real. Eu fiquei só 30 dias. Você ficou quanto tempo? Dois meses. É, eu saí no finalzinho. Faltando duas semanas. Tudo. Fiquei quase tudo. Saí ali quase na reta final. Faltando duas semanas de jogo. Menina. Nem vou perguntar, enlouqueceu? Porque é uma pergunta meio que... Eu enlouqueci dentro do quarto. É isso. Eu virei por um tempo a camada do Brasil. Aí hoje a gente faz público de colchão. Ah, é mesmo? Mas você nem lembrava dessa parte? Aí só fica com a parte que vibra. A parte que vibra mesmo, sabe? É, sim. Não, não. Realmente. Aquilo ali é muito louco. E viralizou muito o meme também. Eu nem lembrava dessa coisa da cama. E aí quando eu saía do quarto pra fazer as coisas, era uma repetição de umas coisas forçadas que não me desciam. E eu falava, eu tô num hospício. E aí eu voltava pro quarto. Eu ficava ali. Então, minha mãe fala que eu devia ter feito isso. É, então... É o certo. Dormir. Eu tentei. Vai dormir, ficar quietinha. A Poca fez, né? Então, eu devia ter ido dormir com ela. Quero que a minha mãe fala, por que você não foi dormir? Mas eu tenho problema de hiperatividade. Pra dormir eu uso melatonina, né? Que é um remadinho natural. A gente compra em qualquer farmácia. Mas eu durmo com o auxílio de melatonina. Porque por mim eu nem dormiria. E não pode nada lá. Não pode nenhum remédinho. Só orar. E nem chá nem nada. E até isso eu esqueci de fazer lá dentro. É. Eu também. Não é? Também. Eu reclamei um pouco disso também. Não parece estar saindo do corpo e entrando uma outra pessoa, assim, ó. Super. Possuída. Super. Até a fé fica um pouco mais abalada, assim. Sim. É. Fica um pouco mais abalada. E às vezes até o excesso da fé de outra pessoa, às vezes incomoda. Porque você fica, amigo. É, porque daí tá faltando na gente, né? Incomodo. Onde você tá tirando isso? Tudo, tudo mexe. Tudo mexe. É muito louco. Mas que bom que é aquela velha frase, né? Desorganizando, que é pra organizar. Eu prefiro pensar assim. Eu dei uma desorganizada, mas aí eu voltei organizada. Sim. E é isso que importa. E com a graça e a ajuda do Brasil que mandou me tratar. Ah, amém. Amém. Eu também, eu destemperei um pouco. Ah, mas não tem como, né? É. Eu destemperei um pouco, mas assim… Mas quem não destempera? É. Quem que não destempera? Na vida. Quem nunca errou um feijão na panela? E a gente sai de lá aprendendo a não julgar também, né? Porque a gente sai sendo tão julgada, mas tão julgada, que fala Cara, nunca mais vou julgar ninguém na vida. Dá até preguiça. Eu saí leve também nesse ponto. As coisas vão acontecendo, ó. Deixa. E o outro bom é que a gente já mostrou nosso lado ruim. É. Então tudo que tinha que ver de ruim, já viu. Vimos todos juntos. Já viu, já viu. Não tem falsidade. É isso. Toma, agora eu vou arrumar. Agora vai aplaudir também. Agora você vai ver. Agora vai aplaudir. Já foi baixo, agora vamos subir. Você acha que você iria pra um outro reality? Eu iria. Hoje vai… Eu iria. O que você acha se a gente entrar em dupla nesse 25? Olha, a minha psiquiatra falou que eu tô lúcida. Ah, ó. Falou que eu estou lúcida aí em Brasil. Então eu posso entrar na minha vida. Mas eu pensei em ir com 50 anos, assim. 50, 60 anos. Uma coisa assim, pra mostrar a evolução. Sim, sim. Depois de anos chegar lá e falar, vamos ver qual é o novo erro que eu vou cometer aqui em rede nacional. Porque ninguém deixa de errar na vida, né? O importante é não fazer os mesmos erros. Exato. É, a ignorância tá aí. É. Em cometer, em persistir. Mas você acha que você já tá bem mais preparada, né? Já. Eu acho que todo mundo, né, que já passou, acho que já… Ah, puxa, podia ter feito. Porra. Agora aqui, segura ali, vai ali. Sim. E um reality de paquera, assim, ser? Ai, acho que tenho preguiça. Reality de paquera, acho que tenho preguiça, sabia? Porque eu não tenho muito… Eu não entendo esse conceito de você achar alguém no programa e vai lá… De cafona. Aquelas. Corta isso, corta isso. Não, mas é porque como eu sou… Eu me considero uma sápia, eu sei que sou aua. Aí quando eu falo isso, a gente fala… Ah, mas você beijou fulano que é burro. Mas calma, eu vejo o contexto. Era dentro de um… Enfim, abafa. Não, toda relação tem um fundo de interesse. Tem uma coisa. É o interesse do dia, do momento. Às vezes eu copo. Mas eu acho que eu não ia me dar bem nesse tipo de programa. Chegar lá e… Os caras iam ficar, sei lá, meio com medo. Não iria pra um quê? Eles iam fazer um personagem. E aí eu ia farejar aquela falsidade. De longe, de longe. E aí a língua de chicote ia cantar. E eu ia espantar os bofos, com muito gosto. Você assusta o homem, você acha? Assusto, mas nem tanto, quanto parece. Eu gostaria de dar uma assustada a mais. Eu te acho um… Então, mas eu gosto de ser um doce cítrico. Porque se a gente fica muito doce, eles se aproveitam. Aí eu só chego… Mas eu sou uma pessoa carinhosa, amorosa. Super acho. E falando em toda a sua doçura, com um toque de acidez a gente vai entrar na confeitaria da Nanda. Eba! Vamos que eu tô de larica. Maravilha, amiga! Esse é o momento mais doce que a gente tem aqui. A gente tenta, né? A gente tenta. Cada docinho desse desbloqueia aqui uma pergunta. Sério? É, vamos juntas? Pode ficar à vontade. Nesse. Vamos ver. Se você pudesse mandar um recado pra Carol pré-BBB, que dica você daria pra ela? Meu Deus! Eu diria… Atente-se aos sinais, vá com calma e você não vai ficar aí pra sempre. Boa. Se eu tivesse feito isso na minha cabeça, eu tinha ficado mais calma. Essa parte que você falou foi excelente. Você não vai ficar aí pra sempre. A gente coloca tanta intensidade naquele projeto. Que é um projeto. É um projeto de vida. É um projeto, muito. A gente coloca tanta intensidade porque acha que aquilo ali vai depender de muita coisa. Sim. Só pensar, não vai ficar ali pra sempre. Respira, relaxa. Mas eu aprendi muito sobre o autocontrole, inteligência emocional, essas coisas. Tudo não… Eu achava que eu sabia ter, mas era só no lado artístico mesmo. Mas o lado pessoal, cotidiano, de conviver com outras pessoas que pensam diferente, eu descobri no BBB que eu tinha essa dificuldade. Mas também você já veio sendo uma grande artista. Eu acho que o artista já tá um pouco blindado do convívio do dia a dia. Aí bota um monte de gente. O que foi legal, porque eu percebi o quanto eu tava distante da Caroline, né? O quanto eu tava distante de coisas normais do dia a dia, assim. Eu me irritava com muitas coisas. O artista, a gente tá acostumada a criar o nosso mundo, né? Então desde a hora que eu acordo, eu tô no meu universo. Eu vou trabalhar, eu tô com as pessoas que eu realmente quero, as pessoas que eu gosto. Eu percebi o quanto a minha vida… Eu comandava a minha vida com maestria, assim. A ponto de perder o meu juízo, porque não tava as coisas do meu jeito. Hoje eu já entendo, eu crio na minha cabeça, assim, já o universo, sabe? Eu falo, não, isso já vai passar, já vai passar. Já ficou como um conselho pros próximos, pras pessoas que também vão entrar. Já pega, já pega. Pega esse conselho. Vamos pro próximo, amiga. Recentemente, você e a Flora Matos conversaram em uma live e se entenderam. O que foi essa treta entre vocês e como é que foi essa retomada de relação? Então, essa semana do Rock in Rio, eu quis homenagear as mulheres do Rap Nacional que pavimentaram essa cena antes de eu chegar e durante o início da minha carreira. E eu quis muito homenagear Dina Di, Flora Matos, Negra Ali, Negagis e Tassia Reis, que são figuras importantíssimas, assim, pra mim, no meu ponto de vista, né? E eu acho que seria muito deselegante e injusto da minha parte, na hora de homenagear essas mulheres, não citar a Flora Matos. Porque eu tava lá no início, ela tava comigo no início, me acolheu em São Paulo. A gente teve uma amizade muito bonita no início da minha carreira. E por conta de ego, de ambas as partes, tá? A gente acabou se afastando. E aí, quando eu fui gravar essa homenagem, eu descubro, foi coincidentemente, eu descubro que ela ia lançar um single nesse dia, que é Barril Dobrado. Na verdade, eu lancei o vídeo um dia, ela lançou o single um dia depois, né? E aí, ela fez uma live, e eu, cara de pau que sou. Entrei lá na live com o perfil fake, porque estou bloqueada no perfil da querida. Entrei com o meu bom fake. Vamos resolver isso. Falei, vamos, vamos, eu tô aqui. Aí, eu entrei no perfil da minha amiga, pra ela poder me enxergar de fato. Aí, eu entrei no perfil da minha amiga Ishi, em Biquila. E aí, ela aceitou a live e a gente ficou ali se reconciliando. Mas a gente ainda não se falou ao vivo, depois disso, né? A gente marcou de se encontrar, trocar uma ideia. Ela não tá por aí no festival? Não, acho que ela tá em São Paulo. Não, a gente tá aqui também, a gente já resolveu lá. Mas é isso, acho que é legal deixar… Quando a gente é muito nova, a gente tem os egos aflorados, e fama, e dinheiro, e falar azaiada no ouvido. Chega um ponto da nossa vida, e depois que eu fiz minha terapia e tudo mais, então tem certas coisas que a gente organiza e releva. Então, eu tô disposta a seguir com essa relação mais fluida com a Flora Matos, né? E entendo também, aceito o jeito dela. Sei que não é fácil pra ela também, certas coisas. Mas eu tô disposta. Eu acho que ela é uma artista incrível e merece respeito e reconhecimento. Olha aí, a amizade, ó. Amizade. Eu apoio. Vamos em mais uma, amiga? Essa. Ah, soube que você e a Lineker tem uma piada interna. É, essa aí, essa eu adoro. Capaz? É. Filho da pu, filho da pu, filho da pu. Capaz. Já aconteceu isso? Então, não. De alguém falar um negócio assim? Não, eu queria saber se tem novas coisas. Você já ouviu alguma coisa nova? Já. Já, peguei. Peguei na expressão. Não, mas eu não posso... Deixa eu ver. Deixa eu ver o outro que eu posso falar, que esse... Tem algumas coisas que a gente ouve, né? O que eu gosto, que no filme eu quero ficar com o Pauli, com o Ben Stiller, é muito legal. Que ele tá contando na hora que ele vai gozar, porque ele tá se segurando pra não gozar. Que ele acha que vai ser uma coisa meio precoce. É. E aí, na cabeça dele, ele tá contando. E ela tá ali, naquela preliminar, super de comecinho, do nada. Ele fala, 50! E aí, ela, 50? E ele, ah, é. Só que ela não sabe o que é. Só que durante o filme, tá na cabeça dele, ele, um, dois, três, quatro, cinco. Ele tá contando, tentando segurar até chegar a 50. Ô, bebê. É, e aí ele botou o prazo dele. Por exemplo, tem que chegar até 30, tem que chegar até 40, tem que chegar a 50. Quando ele chegou aos 50, ele achou o máximo e gozou. E aí, ela ficou com aquele espanto. Eu nunca tive nada do gênero. É, tem umas pessoas que, eles ficam, né, dá uma emoção ali na hora. E aí, fala, mas esse negócio de Fiatapu e Capaz foi muito bom, gente. Não, o Fiatapu, o Capaz foi pra acabar. Porque quem, como é que você continua? É vergonha, né? A pessoa pega e solta na hora ali do prazerzão. Fiatapu! Eu falei, você que é, cara. Mas o Dalíne acabou com tudo. O cara, Capaz, acho que ele era do Sul, né? Porque falam Capaz. Sim. Só faltou falar Capaz daí. Meu Deus. Mas agora eu tô numa fase de boa. Não tenho encontrado gente louca, né? Porque, na verdade, não tô ficando com ninguém agora, nesse momento. A cada entrevista que eu dou, é uma coisa diferente. É o momento, é, exato. Provavelmente, a anterior já tava com o boy, agora é. É que eu quis subir no palco do Rock in Rio com a energia tranquila. Eu tenho lido umas coisas sobre energias. E a gente vai e transa com um ali, com a energia meio assim, aí, sabe? Então é bom dar uma... Se dá, se dá uma resguardada. Ah, acho que eu vou entrar pro celibato agora. Por três dias, três dias. Aí vem aí, a versão Carol Imacolada. Vamos pra mais um. Esse. Existe algum artista com quem você nunca trabalharia, mesmo se pagar assim muito? Nossa, que pergunta difícil. É verdade. Um artista que eu não trabalharia... Pode ser gringo também, porque eu acho que você também tem um leque bem amplo, né? Um artista... Até que eu sou aqui, minha trans... Que eu... Que eu... Hum... Alguma pessoa, alguma desavença que você não curte muito, não gosta das ideologias... Nem me pagando, é que eu sou capricórnio, eu gosto de dinheiro. Então até pagando eu vou. Ah, temos isso. Não, mas não tem um artista que eu não... Nossa, tô sofrendo pra achar um aqui que... Tá bem relacionada, gata, né? Ah, acho que eu tô bem relacionada no momento. Já resolvemos aqui as desavenças, clora... Um beijo. É, não tem uma pessoa... Tem uma pessoa, mas acho que não é artista. É uma pessoa da produção, assim. Que eu não trabalharia nunca mais, mas nem pagando, é. Não gostei. Graças a Deus, são décadas que eu não encontro essa pessoa na minha vida. A linguinha é muito boa. A linguinha dela é maravilhosa. Capaz? É, é, a viada... Vamos para o próximo, amiga. Este. Este é lindo. O que você ainda não teve coragem de falar publicamente sobre a sua vida pós-reality? O que eu não tive coragem de falar publicamente? É, acho que a questão não seria nem coragem. Acho que só uma coisa que de repente você guardou pra si e agora pode vir a público, assim. Ah, então, eu vou falar uma coisa. Nossa, é muito bobo isso. Sabe o clipe da Britney Every Time? Que ela fica correndo em câmera lenta e cai na banheira. Ela se... Ela quer dizer, ela morre na banheira. In every time... Então, quando eu saí do... Eu tava muito mal, gente. É ridículo o que eu vou falar. Mas eu tava muito triste. E eu botava esse clipe em loop. E ficava chorando muito. Era esse. E aquele vídeo do Coringa, do filme, quando ele tá... Quando ele tá no banheiro dançando, assim, ó. Era isso que eu botava pra ver. E ficou nisso? Ficou presa? Sim, eu me identificava muito... Você vê que triste. Hoje eu falo rindo, né? Profundo! Não, achei profundo. Eu ficava muito triste. E aí, sabe aquela cena quando ela tá no carro e ficam batendo, assim? Ai, sei lá. Eu falava, ai, sou eu. Olha, quero ir me matar. Quero ir que acabe com a minha vida. Daí eu chorava, chorava. E em seguida eu botava esse vídeo do Coringa dançando. Porque era o sentimento que eu sentia. Eu só gostava de ver aquilo ali. E a família também acompanhou. Porque eu tive um momento familiar, assim, também, de crise, assim. Com pessoas da minha família. Que o que mais reinou foi Deja Vu. A banda Deja Vu. E eu realmente peguei um pouco de... Você ficou... Eu fiquei um pouco traumatizada em conjunto. Porque era todo dia! É legal, mas aí é todo dia! E aí eu... Cara, vamos melhorar essa vibe? Sabe? Vamos dar uma levantada no moral? E aí eu queria saber se a sua família também entrou junto, assim. Muito! A minha mãe teve um dia que a minha mãe não aguentava, mas me veio chorando. Porque eu tava já quatro meses chorando, sem parar. Todo dia chorando. Daí as pessoas falam, ah, ela tá inventando. Não tô, queridos. Tem provas. Tem que tá lá no doc. Eu ficava chorando muito, muito. Aí um dia a minha mãe me bateu na porta e falou assim, Carol, agora chega. Sério mesmo. Deu, ai, mãe, por quê? Por quê? Ela falou, ah, não, 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 não. Essa não é a Carol que eu conheço. Tá bom, sofreu, errou, se ferrou. Mas agora levanta, quatro meses já, você vai ficar nisso. E eu assim, não, mas eu não quero mais viver. Eu não quero dar. Ela falou, nossa, mas quanto egoísmo da tua parte. E eu tava com pensamentos bem ruins, assim, né? E aí eu falei, ai, cara, eu acho que eu tô sendo egoísta mesmo. A pessoa que pensa em desistir da vida, ela é egoísta, mimada e muito ferida. E eu me identifiquei assim, muito ferida, muito mimada e egoísta. Eu queria muito que aquela dor parasse e eu queria que todo mundo olhasse aquela dor. Ah, tá doendo. Mas ao mesmo tempo eles falavam, não tá, ela é uma falsa, ela é vilã, ela é isso. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, ah, acho que não tem mais por que viver. Eu ficava pensando assim. Aí depois eu pensei, mas sério? Que eu vou parar? E graças à minha mãe, né, que eu falei. Mas eu vou parar de viver por causa dessas pessoas que nem me conhecem, acham que me conhecem. Porque ligou a televisão e me viu numa situação onde era pra estar exatamente daquele jeito. Que foi o que deu audiência, que o programa pede isso, o público pede isso. Sim. Então assim, eles vão me endoidecer. Ao mesmo tempo que eles falam, saia, morra, eles falavam, volta, reaja. Então assim, volta pra você mesmo, respira. E aí eu entendi que não era só eu que precisava de terapia, entendeu? Era todo um país que tava julgando coisas, exigindo coisas que eles também não podem dar. E eu não quero ser esse tipo de pessoa que exige uma coisa que eu não posso dar. Então se eu chegar aqui e exigir respeito, é porque eu posso te dar respeito, ó. Maravilhosa. Hoje. Hoje. Hoje, mas o que me alivia, você sabe, né? Que mais um ano eu não ofendi ninguém. Não desagradei ninguém, não gritei com ninguém. E limpa, 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 limpa. Não, limpa, limpa. O processo de limpeza continua. Porque ao invés de ficar nervosa, eu medito e me acalmo. E continuaremos assim, contidas. E agora a gente vai pro Uivos Tóxicos. Nesse momento, amiga, a gente recebe uma pessoa da plateia, um fã seu. Sério? É, isso é bem legal. E ele vai fazer alguma pergunta pra você. É um momento muito gostoso. Eu também amo. Bora lá? Então, pra fazer uma pergunta, me falaram... Pra Carol. Carol, na verdade eu pensei em usar essa pergunta pras duas. Como as duas participaram de realities famosos e as duas ali foram incríveis, o que eu queria entender é qual que é o preço pra manter essa autenticidade que vocês conseguiram manter, mesmo observando todo o rolê que aconteceu aqui fora depois, assim. Porque vocês foram incríveis. Eu sempre defendi. E eu queria entender qual que é o preço que se paga por essa autenticidade, por conseguir manter a minha história, manter quem eu sou, manter essa essência. Vou defender meus filhos, vou manter o meu rolê, vou manter meu rap. É, a gente perde a liberdade de algumas coisas, né? Perde a... É, perder a liberdade, acho que o preço que se paga é isso e... Acho que é só isso, na real. É porque eu já tô tanto tempo nisso que eu não tenho muito o que sofrer do babado. A liberdade de você... Eu perco um pouco da minha liberdade no sentido assim, pra manter essa autenticidade a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que dizer não, a gente ouve não. Tudo pra manter a autenticidade. Porque a gente sabe que no fundo é só... É nós por nós. Eu não posso abrir mão do meu querer, do meu autoacolhimento pra agradar uma outra pessoa que a qualquer situação me descarta, assim. E valorizar a saúde mental, né? Eu tenho que valorizar a minha saúde mental e, acima de tudo, saber quem sou eu, o que eu quero, pra que outras pessoas não me manipulem dentro do que elas sentem, né? Arrasou, ó. Esse é o ponto. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, amigo. Obrigada, gente. Fiquei feliz. Beijão. Obrigada. Ai, ele arrasou. Nossa, você viu? Gostei dessa pergunta. Também achei que foi intenso. Eles perguntaram pra mim, quanto vale entrar pra história do BBB? Quanto vale pra você? Eu já não tô precificando muito, não. Quanto vale? Você entrou pra história do BBB. Quanto valeu pra você? Cara, dói, né? Dói, né? O meu valeu a carreira, né, minha filha? Exatamente, dói. Mas eu consegui de volta. Não. Na verdade, não é que é de volta, ela nunca se foi. Nunca, nunca, é. Acho que só a minha sanidade que eu consegui de volta. Foi uma brisa ali, foi um sudoeste que bateu meio torto, mas já levantou. Foi um destempero. E vamos agora pro nosso bate-loba. É aquele esqueminha. Eu amo. Ai, você é muito sagaz. Um prazer, cantar, uma posição de quátroa, um desgosto, minhas atitudes no BBB. Língua de chicote. Tenho uso com sabedoria agora. Um tombo. Um tombo do meu ego. Volta por cima. Volta por cima. Meu álbum Urucum. Já que é pra tombar. Tombamos. Ai, eu tô gostosa. Carol Conká por Carol Conká. Necessária, Fênix. Tudo que falam pra mim. Necessária, Fênix, imbatível, bom. E renovação. E renovação. Maravilhosa. Qualquer coisa me bota na renovação. Bota, bom. Eu amo renovar, gente. Vamos colocar ela nessa gaveta de muitas possibilidades e muito talento. Amiga, arrasa. Já acabou? Sim, infelizmente. Gente, que rapidinha. É rápido, né? Quando é gostoso. Quando é gostoso, o negócio não vai. É, exatamente. Ai, eu amei. A gente quer mais. E vamos renovar aqui também, né? Renova tudo. Fute show aqui, a dica pra galera. Obrigada, eu amei. Desejo muito sucesso. Pra nós. Tira uma onda. Tira uma onda. Você tá arrasando. Olha que as suas portas sejam sempre abertas e douradas. Incha lá. Incha lá, incha tudo. Incha aqui, é. Incha aqui também. Então, fiquem de olho que temos muito mais. Está chegando, estamos na reta final dessa temporada lindíssima. Desse belíssimo festival. Que eu estou muito honrada de estar aqui ao lado de pessoas incríveis como você. Obrigada. Linda. Pode acompanhar tudo no YouTube do Multishow e no Globoplay. Um beijo. Vai fazer uma luz em casa. Vai. Vai. Vejo a luz. Obrigado.